E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha a grande bomba que a gente estamos trazendo aqui. Aonde pais de Cirilo de Carrossel estão devastados com a demissão do ator Jean Paulo Campos acredita que é muito novo e outras oportunidades irão surgir. Os pais de Jean Paulo Campos estão arrasados com a demissão do ator pela direção do SBT. A última semana, o menino de 14 anos não teve seu contrato renovado e acabou sendo dispensado de uma hora para outra. Abre aspas, infelizmente ficamos muito surpreendidos e tristes com a notícia do término do contrato. Mas somos muito gratos pela oportunidade que a emissora e o Silvio Santos deram ao nosso filho e à nossa família. Fecha aspas, disseram os pais do artista, ao UOL. O casal ressaltou que apesar de revés, estão esperançosos. Abre aspas, o Jean tem muito talento, então temos muita fé de que Deus está preparando mais coisas boas para ele em breve. Fecha aspas, disseram os responsáveis pelo adolescente. Os pais do eterno Cirilo, do remake Carrossel do SBT, foram convocados a irem à sede da emissora em Osasco na última quinta-feira. Eles estiveram e levaram o filho, que não entrou para a reunião que aconteceu às portas fechadas com o diretor do elenco da emissora. Após a notícia, a mãe explicou ao garoto o que havia acabado de acontecer. Jean não se abalou, aceitou a demissão e ainda disse que é muito novo e que outras oportunidades irão surgir. Olha aí galerinha, que informação importante para vocês. Se você curte, fica bem informado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.